É possível saber como será nossa vida no Céu? O que faremos na eternidade? Como vai ser o nosso corpo e a nossa consciência? Será que reconheceremos as pessoas que fizeram parte da nossa vida aqui na Terra? Teremos vontades, sentimentos e emoções? Você pode até não saber, mas a Bíblia fala muito mais sobre a eternidade do que você imagina. Nós somos influenciados pelo que vemos em filmes, livros e, principalmente, na religião. Com isso, passamos a acreditar em ideias que nem sempre são as mais corretas sobre a eternidade. A maioria das pessoas enxergam o Céu como um lugar de repouso, monótono e sem muita coisa para fazer. Elas enxergam a eternidade como se fosse um spa ou um asilo. Mas será que este é o Céu que a Bíblia diz que nós iremos depois de morrer? Com certeza não! Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar como deverá ser a vida do cristão ao lado de Jesus na glória eterna. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber as notificações no seu celular. Em primeiro lugar, vamos falar como será o nosso corpo no Céu. Em 1 João 3, a Bíblia nos garante que seremos semelhantes a Jesus e que, assim como Ele, também teremos um corpo glorificado. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre isso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso quer dizer que teremos um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Sendo assim, esse novo corpo poderá assumir mais de uma característica humana. Jesus se manifestou em diferentes formas após a sua ressurreição, às vezes sendo reconhecido Mestre. Vá contar aos nossos irmãos. Às vezes não. Se ele fez tantas coisas boas, por que foi executado? Eles o odiavam. Acreditamos que era o Messias que foi anunciado. Outra característica impressionante desse corpo é a forma como ele se deslocará de um lugar para o outro. Na Bíblia vemos que Jesus simplesmente desapareceu da presença de dois discípulos e, pouco tempo depois, apareceu dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. Mas isso não quer dizer que esse corpo será uma espécie de espírito que não pode ser tocado. Ele também será de carne e osso. E como podemos ter certeza disso? Basta nos lembrarmos de que assim que Jesus ressuscitou, Ele pediu para que seus discípulos o tocassem. A Bíblia mostra que Ele também bebeu e comeu com seus amigos depois que deixou a sepultura. Resumindo, ao que tudo indica, nós teremos um corpo físico que não está preso ao tempo, pois não se desgasta e nem envelhece. Ele também não está preso à matéria, pois pode tanto atravessar uma parede como encostar nela. E Ele também não está preso ao espaço, pois pode se deslocar de um lugar para o outro, independente da distância. Poderemos comer, andar e respirar, sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Você consegue se imaginar em um corpo assim? E o que a Bíblia diz sobre como será nossa consciência lá no céu? Será que reconheceremos as pessoas que fizeram parte da nossa história aqui na Terra? Apesar de a Bíblia dizer, em Isaías 65, que no céu não haverá lembrança das coisas passadas e nem memória delas, ela não fala dos relacionamentos que tivemos com as pessoas aqui, mas sim das angústias, tristezas e sofrimentos. É muito importante você saber que nós não sofreremos uma lavagem cerebral assim que chegarmos na eternidade. Nós seremos, sim, perfeitos e continuaremos tendo personalidade e identidade própria, tendo plena consciência de quem somos e de quem são as outras pessoas. E o mais impressionante é que a Bíblia diz que nós conheceremos a Deus da forma como Ele nos conhece. Você consegue imaginar o quanto isso é maravilhoso? Mas e quanto aos nossos sentimentos? Será que teremos vontades e emoções na eternidade? Sim, teremos, pois a Bíblia garante que o céu é um lugar de prazer e alegria eterna. Veja o que o salmista disse, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Na verdade, a Palavra de Deus nos mostra, em Apocalipse capítulo 21, que no céu só experimentaremos coisas novas, muito melhores e maiores do que qualquer coisa que possamos vivenciar neste mundo. E além de tudo isso, outra coisa que irá nos surpreender no céu são as coisas que faremos e veremos por lá. Ruas de ouro, portões e muralhas de pedras preciosas são apenas algumas das coisas do lugar onde Deus nos espera. E falando em Deus, a Bíblia também afirma que a glória dEle é tão grande, tão maravilhosa, que nós não precisaremos do sol para vivermos na luz o tempo todo. E tem mais, está escrito que assim que chegarmos ao céu receberemos o nosso galardão, ou seja, a recompensa pelas boas obras que realizamos enquanto vivemos aqui na Terra. Sim, a salvação nos foi dada pela graça, independente das nossas obras, mas o galardão será o fruto do nosso trabalho para o Reino. Nós não sabemos como serão essas recompensas, mas conhecendo o poder e o amor de Deus por nós, podemos ter certeza de que serão coisas maravilhosas que nem conseguimos imaginar. E, diferente do que existe aqui na Terra, não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que os outros receberam, ou até mesmo tristeza por causa daqueles que não serão salvos. E a razão pela qual estaremos plenamente satisfeitos é porque teremos a certeza e a alegria de saber que Deus foi perfeitamente justo. O apóstolo Pedro escreveu, Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas apesar de todas essas possibilidades parecerem incríveis aos nossos olhos, é preciso que fique muito claro que, mesmo assim, estamos imaginando coisas infinitamente menores às que iremos encontrar ao lado de Deus. Além disso, Jesus mostrou que nenhuma renúncia que fizemos neste mundo será grande demais perto daquilo que iremos herdar no céu. Diante disso, reflita por um momento. Será que ainda vale a pena continuar vivendo no pecado, sabendo que Ele nos manterá longe da presença de Deus? Será que vale a pena rejeitar a salvação para viver os poucos prazeres passageiros dessa terra? A Bíblia diz, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, meu irmão, se você quer passar a eternidade no céu, ao lado de Deus, convivendo com Jesus, e com todos aqueles homens e mulheres da Bíblia, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo. só assim você estará liberto da condenação do inferno e se tornará herdeiro do Reino do Céu. No vídeo de hoje, eu vou falar com você sobre um dos assuntos que mais geram perguntas nas minhas redes sociais. Animais de estimação. Será que os nossos bichos vão para o céu depois que morrem? Afinal de contas, será que eles têm alma? Vamos encontrar o nosso cachorro, gato ou qualquer outro animal na eternidade? Muitas pessoas têm um animalzinho de estimação que considera parte das suas famílias. E quando ele morre, a dor da perda para elas pode ser considerada semelhante à dor da morte de um ente querido. E é durante esse período de luto que vem a dúvida. Será que um dia nos reencontraremos no céu? Uma coisa que precisa ficar bem clara é que todos os animais foram feitos por Deus para refletir a sua glória. A Bíblia diz que assim que Deus criou os bichos, Ele os encheu com sopro de vida, os abençoou e ordenou que se multiplicassem pela terra. Por isso, todos eles são queridos e recebem o cuidado necessário do Criador. Mas isso quer dizer que os animais têm alma e quando morrem, também vão para o céu? A verdade é que não existe nenhuma passagem na Bíblia que nos dê uma resposta exata sobre essas dúvidas. Mas nós podemos analisar alguns trechos da Palavra de Deus que podem nos ajudar a refletir sobre isso. Então, em primeiro lugar, vamos pensar, será que os animais têm alma? Existe algo muito importante que você precisa saber. Por mais que a alma e o espírito fazem parte do nosso eu interior, eles não são a mesma coisa. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4. A Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A alma é a parte responsável pelas nossas emoções. Ela nos faz raciocinar e desejar as coisas. Também estão ligados a ela a inteligência, as decisões e os sentimentos. E quem já observou os animais, sabem que eles têm sentimentos básicos, como medo, tristeza, raiva e alegria. É lógico que eles não têm a capacidade para analisar, questionar e expressar esses sentimentos de uma forma racional, como seres humanos, mas tudo isso existe neles. Além disso, os animais também fazem escolhas, mostrando que têm vontade própria, ainda que limitada. Eles são criaturas irracionais, por isso, as suas capacidades de pensamento são muito inferiores ao homem, mas mesmo assim, é claro que eles pensam. Por exemplo, um cachorro precisa fazer um cálculo muito complicado para pegar uma bola no ar, mesmo não entendendo de matemática. E você deve estar se perguntando, isso quer dizer então que os animais têm alma? E a resposta é, provavelmente sim. Mas existe uma diferença muito grande entre o homem e os bichos. Diz-se Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os animais não são feitos a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que a alma deles não é como a nossa. Enquanto a deles é responsável apenas por seus sentimentos, a nossa alma está ligada ao Espírito, que faz com que sintamos a necessidade de buscar a presença do Senhor para ter um relacionamento íntimo com Ele por toda a eternidade. E com os bichos isso não acontece. Por mais que eles tenham um tipo de alma, ela é diferente e inferior à nossa. E agora que sabemos que os animais provavelmente têm alma, é importante chegarmos a um outro ponto. Em duas passagens diferentes da Bíblia, o profeta Isaías menciona que os animais estarão presentes no novo céu e na nova terra, que serão criados por Deus. Veja o que está escrito. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com um bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Tanto nessa passagem quanto em Isaías capítulo 65, o versículo 25, ele não menciona os animais domésticos, mas o fato de o profeta ter citado uma série de bichos nos faz acreditar que é totalmente impossível vermos cães, gatos, pássaros e outras espécies na eternidade que o Senhor preparou para os seus filhos. Então chegamos ao terceiro questionamento, será que os nossos animais de estimação vão para o céu? Jesus disse em João capítulo 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Isso significa que só será salvo e irá para o céu aqueles que crerem nele em seu coração e confessarem com a sua boca que Cristo é o Senhor de suas vidas. Quem crer em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna. Baseados nisso, vemos que os animais que vivem aqui na terra não têm condições de serem salvos e irem para o céu, pois eles não têm capacidade de reconhecer Jesus como seu salvador e nem manter um relacionamento íntimo com Deus. Essa oportunidade foi dada apenas aos seres humanos. No Salmo 32, por exemplo, o rei Davi usa as figuras de um cavalo e de um burro para ilustrar a falta de capacidade de entendimento para entender as coisas do Senhor. Então meu irmão, não fique triste se o seu animal de estimação não for para o céu depois que ele morrer. Prefira pensar que no tempo em que ele esteve ao seu lado, ele te fez companhia e te proporcionou momentos muito felizes. E o mais importante, saiba que quando você for para a eternidade, você não vai sentir falta do seu bichinho de estimação, porque a Bíblia nos garante que lá não sentiremos tristeza ou saudades. A presença de Deus será suficiente. Veja essa promessa maravilhosa para nós que seguimos a Jesus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você já se perguntou se nós teremos um trabalho quando formos para o céu ou se ficaremos de pernas para o ar sem nada para fazer? Sim, eu sei que parece estranho e um pouco bizarro, mas a verdade é que muitas pessoas têm essa dúvida. Como cristãos, nós temos muitas dúvidas em relação ao céu e o que vai acontecer quando estivermos lá, inclusive em relação às ocupações que teremos ou não. Porém, as únicas coisas que sabemos sobre o céu é o que nos é revelado na Bíblia. Em certo ponto, temos a certeza de que o céu será um lugar de perfeita paz e descanso. Vamos ver o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo quatorze. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no senhor de agora em diante. Diz o espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olha isso, aqui diz que nós descansaremos na eternidade, mas por outro lado, a Bíblia também nos diz que nós teremos trabalho a fazer no céu. Em Apocalipse capítulo vinte e dois está escrito, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eu sei que para todos nós que passamos muito tempo trabalhando aqui na terra, essa ideia de trabalhar no céu pode parecer frustrante, mas não deveria ser. Devemos nos alegrar com isso. Não faltam tarefas no céu, mas a obra que realizaremos lá será para a glória de Deus. E se formos analisar, o próprio Deus também é um trabalhador. Ele não criou o mundo e depois se aposentou. Não. Vamos ler o que Jesus disse em João capítulo cinco. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então, meu querido irmão e minha irmã, diante de todas essas afirmações, fica bem claro que o céu será um lugar onde serviremos ao Senhor e trabalharemos para ele. Ou seja, o céu não será um lugar apenas de alegria eterna, mas também de ocupação eterna. E uma outra coisa importante que devemos nos atentar é que o trabalho sempre esteve presente na vida do ser humano desde a sua criação. Quando o Senhor criou Adão, a Bíblia diz que ele colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso mostra que o trabalho fazia parte do Éden original, onde a vida humana era perfeita. Então, quando Deus fez Adão, ele o fez com uma vontade de trabalhar. Ele lhe deu um emprego para cuidar do jardim do Éden e estudar o reino animal, para que pudesse dar nomes a todos os animais. É como se Adão se tornasse agricultor, botânico e veterinário, tudo ao mesmo tempo. Então, Deus fez o homem para estudar e ter domínio sobre o seu ambiente. Ele lhe deu o trabalho físico, mental, porque ambos são importantes para a sua sobrevivência. E nós podemos não saber exatamente quais cargos teremos no céu, mas o que temos certeza é que esses empregos serão gratificantes e nos trarão muita satisfação. Quando entrarmos no céu, serviremos a Deus de maneiras criativas, alegres e satisfatórias. E uma outra coisa importante que temos que ter em mente é que vai existir uma diferença muito grande entre trabalhar na terra e trabalhar no céu. Desde que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e foram expulsos do paraíso, o trabalho se tornou um fardo para o ser humano. Vamos ser sinceros, irmãos? Quem sente o maior prazer do mundo ao acordar numa segunda-feira para ir trabalhar? Mas isso não vai acontecer no céu, porque pouco antes de voltar para a eternidade, Jesus prometeu que prepararia um lugar ao lado dele para aqueles que o reconhecessem como seu salvador e o servissem aqui na terra. Por isso, nós não precisamos nos preocupar. Não ficaremos cansados de servir ao Senhor, porque no primeiro minuto em que pisarmos lá, toda maldição será retirada de nós. Vamos ver o que o apóstolo João escreveu em Apocalipse capítulo 21. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. No céu não haverá tristeza, choro, dor, sofrimento. Lá será uma alegria eterna. Não haverá reclamação, brigas, discussões, porque o Senhor terá tirado o pecado que é o causador de tudo isso. E também tem outra coisa que precisamos saber, nem só de trabalho viveremos no céu. A Bíblia diz que ao chegarmos lá, receberemos de Deus a nossa recompensa, que é o nosso galardão. Nós não sabemos como serão essas recompensas, mas conhecendo o poder e o amor de Deus por nós, podemos ter certeza de que serão coisas maravilhosas que nem conseguimos imaginar. E diferente do que existe aqui na terra, não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que os outros receberão. Aqui as pessoas costumam ficar chateadas quando descobrem que o salário do outro é maior do que o delas. Mas isso não vai acontecer na eternidade. E a razão pela qual estaremos plenamente satisfeitos é porque teremos a certeza e alegria de saber que Deus foi perfeitamente justo. O apóstolo Pedro escreveu sobre isso. De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E pra finalizar, eu quero te dizer que apesar de todas essas possibilidades parecerem incríveis aos nossos olhos, é preciso que fique muito claro que mesmo assim nós estamos imaginando coisas infinitamente menores as que iremos encontrar ao lado de Deus. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você quer passar a eternidade no céu, ao lado de Deus, trabalhando para Jesus, junto com todos aqueles homens e mulheres da Bíblia, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Só assim você será liberto da condenação do inferno e se tornará um herdeiro do reino do céu. Amém? Não deixe para depois, nós sabemos que essa vida é incerta, esse mundo não nos dá nenhuma garantia, nem mesmo as pessoas que nos amam, elas não podem fazer nada por nós. Porque quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra, estaremos sozinhos diante do trono de Deus e ali nós seremos julgados. E o próprio Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, porque ele é a ressurreição e a vida. E aquele que está com ele não passará pelo juízo, mas entrará diretamente para a eternidade com ele. Você é daqueles que quando fala sobre como será o céu, logo pensa em uma multidão de pessoas vestidas de branco, cantando. Bem, a maioria das pessoas é assim, mas o céu vai ser muito mais do que isso. A Bíblia diz em primeiro Coríntios capítulo dois, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu acredito que isso também se refere a eternidade. As escrituras falam algumas coisas sobre como será o céu, porém só saberemos plenamente quando estivermos lá. E de uma coisa eu tenho certeza, que o céu não é um lugar monótono. Nós teremos muitas atividades lá, mas há algumas coisas que a Bíblia nos garante que não faremos quando formos para a eternidade junto com o pai. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. O céu vai ser um lugar muito diferente da terra. Isso pode parecer óbvio, mas a ideia de que existem coisas que você gosta de fazer aqui e que não fará lá é muito estranha. E muita gente pode se perguntar, mas pastor, se o céu é mesmo perfeito em todos os sentidos, por que as coisas que me trouxeram alegria durante a minha vida aqui na terra serão excluídas de mim na eternidade? A verdade é que muitas coisas que as pessoas gostam aqui na terra são ruins para elas. Olha o açúcar, por exemplo. Todos nós sabemos que ele é muito prejudicial à saúde do ser humano. E mesmo assim, a grande maioria das pessoas consome grandes quantidades de doces no seu dia a dia. E da mesma forma, acontece com o pecado. Ele pode ser agradável, mas isso não o torna menos pecaminoso e prejudicial. Mas não é apenas o pecado que deixará de existir no céu. Algumas coisas que Deus criou e que são importantes aqui na terra também não estarão na eternidade. Isso porque elas, por mais que sejam boas aqui, não terão utilidade alguma lá com Deus. E não é só isso. Por mais que algumas coisas boas e divertidas não estejam mais disponíveis no céu, não haverá nada que nos cause dor ou sofrimento na eternidade. E isso é uma ótima notícia. Nada de triste que nós costumamos viver neste mundo terá lugar em nossas vidas quando estivermos com o Senhor. Então, vamos à lista das coisas agradáveis e desagradáveis que a Bíblia diz que não acontecerão mais no céu. A primeira coisa que não faremos no céu, casar ou ter filhos. Eu sei que a maioria das pessoas enxerga a família como uma grande bênção de Deus. Mas ela é exclusiva para a vida aqui na terra e não existirá no céu. Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 20. Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Muitas pessoas vivem em função do seu casamento e dos seus filhos. Elas passam boa parte da vida fazendo planos, trabalhando, tudo para cuidar da sua família e oferecer o melhor para ela. E Deus se agrada disso, porque a família é uma bênção do Senhor e nós temos sim que oferecer o melhor para ela. Mas isso não existirá mais no céu. Ninguém vai para lá para se casar ou ter filhos. Mas fique tranquilo, porque ser solteiro no céu será muito diferente da solidão que muitos solteiros sentem aqui na terra. Lá todos nós seremos irmãos, viveremos em plena alegria e teremos como único objetivo louvar e adorar a Deus. Jesus disse que nós seremos como os anjos e por isso não haverá mais gênero masculino e feminino. Teremos corpos santificados e a questão física e sexual não existirão mais. Consequentemente, ninguém terá filhos. A segunda coisa que não haverá no céu, sofrimento. Uma das coisas que pode nos deixar animados em relação à eternidade é que lá não haverá mais sofrimento. Não haverá doença, dor, saudade, abandono e morte. Não existirá no céu um único motivo para que uma pessoa se lamente. Nós viveremos em paz e felicidade sem fim. Veja o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo vinte e um. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus, sentir dor, seja ela física ou emocional, é algo que faz parte da vida humana. Seja uma ferida no corpo ou na alma, ninguém gosta de sofrer, de ser magoado, traído, humilhado. Além disso, o mundo está tomado por guerras, contendas, invejas, ciúmes, ódio e também temos visto cada vez mais doenças surgindo e matando tanta gente. Tudo por causa do pecado. E Jesus disse que essas coisas aconteceriam enquanto estivéssemos aqui na terra. Porém, tudo deixará de existir quando formos levados para a presença do pai. Também não haverá luto, porque a morte será vencida de uma vez por todas. E as únicas lágrimas choradas no céu serão lágrimas de felicidade ou alegria que jamais se acabarão. A terceira coisa que não haverá no céu, praias. Quem não gosta de passear na praia durante um dia assolarado, não é verdade? Seja pra nadar um pouco, surfar, ouvir o barulho das ondas ou apenas para apreciar a beleza do mar. As pessoas têm as praias como um dos destinos favoritos durante as férias, finais de semana ou feriados prolongados. Isso porque o litoral nos oferece o descanso e a tranquilidade que costumamos não ter no nosso dia a dia. Mas isso não vai durar pela eternidade. Vamos ler comigo mais um trecho de Apocalipse capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Deus mostrou ao apóstolo João que o oceano não existirá na eternidade. Para várias pessoas, isso parece uma coisa muito triste. No entanto, a Bíblia sempre associa o mar ao caos, perigo e morte. Além disso, não precisaremos buscar um lugar específico para descansar e relaxar, pois todo o céu será cheio de paz e tranquilidade. A quarta coisa que não haverá no céu, a escuridão. Ao criar o tempo, Deus o dividiu em duas partes, dia e noite. Na primeira, a terra é iluminada pelo sol e na segunda, o planeta é tomado pela escuridão. Muitos cristãos olham para o céu noturno e ficam maravilhados com a criação de Deus. As inúmeras estrelas tornam impossível imaginar que não haja um criador responsável pela beleza do firmamento. E mesmo em cidades onde a poluição torna muito difícil ver as estrelas, a visão de uma lua cheia ou de um pôr do sol escaldante pode fazer as pessoas pararem e olharem para o céu maravilhados, mas na eternidade não será assim. Veja o que a Bíblia diz. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhes trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Sim, meus irmãos, não haverá sol e nem a lua no céu. E mesmo assim, tudo permanecerá iluminado o tempo todo, porque a própria presença de Deus será uma fonte constante de luz perfeita. E a longa escuridão que nós vivemos neste mundo terá um fim e o dia perfeito nascerá para nunca mais se pôr. Amém? Não haverá mais necessidade de ter medo do que se esconde nas sombras, porque as próprias sombras se foram. Apenas a luz e a alegria permanecem. E uma coisa importante, a falta de escuridão no céu não se refere apenas à escuridão física, ela também tem a ver com a escuridão espiritual. Afinal, o coração humano está repleto das trevas do pecado, da ganância, do ódio e da violência e essas coisas não vão existir no céu. A quinta coisa que não haverá no céu, a maldade. Desde que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden, o mundo foi tomado pela maldade, injustiças, crimes, idolatrias, imoralidades e tantas outras coisas ruins criadas por Satanás, encheram a terra de tudo aquilo que Deus não aprova. Porém, todo pecado tem hora para acabar. Vamos ver o que o senhor disse a João. Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os redólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Olha isso, irmãos, não haverá pecado no céu e nem mesmo a tentação. Se aqui na terra nós temos que seguir o conselho do apóstolo Pedro e vivermos como estrangeiros e peregrinos, abrindo mão dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma, lá no céu nós não precisaremos lutar contra essas coisas, porque assim como Jesus, nós já teremos vencido o mundo, estaremos em um tipo diferente de corpo que não tem desejos terrestres. E assim como o nosso corpo atual está preparado para viver na terra, o nosso corpo eterno estará pronto para o céu. Amém? Então, como nós vimos hoje, a nossa vida no céu vai ser bem diferente da que vivemos aqui na terra em nossos corpos carnais. Deixaremos de passar por situações difíceis, não precisaremos mais lutar contra o nosso eu e nem sermos tentados pelo inimigo. Porém, também deixaremos de aproveitar e contemplar coisas que o próprio Deus criou para nos abençoar e nos fazer felizes aqui. Mas acredite no que eu vou te dizer, vai valer a pena abrir mão de qualquer coisa terrena que seja para passar a eternidade com Cristo. Porque não existe prazer mundano, seja ele pecaminoso ou não, maior do que o prazer de viver ao lado daquele que nos criou e que nos amou. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu quero pedir de coração que você compartilhe, envie para os seus grupos de WhatsApp, no Facebook, vamos espalhar a palavra de Deus. E se você ainda não entregou a sua vida pra Jesus, não perca mais tempo. A vida é muito curta e tem uma eternidade nos esperando. Então, arrependa-se dos seus pecados, peça para o senhor Jesus entrar na sua vida e busque seguir os seus passos todos os dias. Assim, você terá a segurança e a certeza da sua salvação, que não é pelos seus méritos e nem pelo seu esforço, mas é pela fé, por meio da graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos. amém? Olá, meus queridos irmãos, que a paz do senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu vou esclarecer várias dúvidas que você tem a respeito do céu. Na Bíblia nós vemos vários versículos, mas eu quero começar este vídeo mostrando pra você uma passagem que eu amo muito e que enche o meu coração de alegria e de esperança. Está no capítulo vinte e um de Apocalipse, que diz assim, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha isso, irmãos, aqui mostra que no céu será só alegria, essa alegria nunca vai passar, porque será uma alegria eterna, mas muitas vezes, tudo que nós sabemos a respeito do céu se limita a isso, nós não sabemos como será a nossa vida lá e uma das dúvidas mais comuns que as pessoas têm em relação a vida no céu é se nós iremos reconhecer os nossos familiares, os nossos amigos, quando estivermos ao lado de Cristo e esse questionamento é muito válido porque nós seres humanos passamos toda a nossa vida aqui na terra, construindo relacionamentos e cultivando amizades uns com os outros, nós queremos ter por perto as pessoas com quem a gente se identifica, não é verdade? Então seria maravilhoso se essas pessoas também estivessem conosco na eternidade e que a gente possa reconhecê-las. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te responder algumas dúvidas a respeito do céu e como serão os nossos relacionamentos lá, tá bom? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre como será nossa vida lá no céu, mas o que ela nos mostra é suficiente para entendermos que nós vamos sim reconhecer um ao outro. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus voltar para os seus escolhidos, nós seremos transformados e estaremos com ele em nosso próprio corpo e não como espíritos que ficam vagando por aí. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e eles ficaram com muito medo porque eles achavam que estavam vendo o espírito, mas Cristo os acalmou e os mostrou como era o seu novo corpo espiritual e como será o nosso corpo. Então, vamos ler o que está escrito em Lucas capítulo vinte e quatro, o versículo trinta e seis ao quarenta e três, diz assim, ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês tem aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Olha isso, irmãos, que interessante. Perceba que Jesus mostrou as mãos e os pés para que eles vissem que ele realmente era de carne e osso e como os discípulos não acreditaram, Jesus pediu algo para comer. Então, os discípulos lhe deram um peixe assado e ele comeu junto com eles para mostrar que apesar de ser um corpo espiritual, ele ainda se alimentava e em Apocalipse capítulo um, versículo cinco, está escrito que Jesus foi o primeiro filho que foi ressuscitado e isso significa que a ressurreição dele serve de modelo para a ressurreição de todos os que crerem nele e assim como ele subiu ao céu com o corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado, amém? Para que nós possamos ter uma vida normal no céu onde poderemos tocar as pessoas que amamos e até mesmo nos alimentarmos e eu vou te dar um exemplo, depois de tomar a última ceia, Jesus disse aos discípulos que ele não beberia do fruto da videira até aquele dia em que ele beberia novamente com eles no reino de Deus e isso mostra claramente irmãos que no céu nós seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados. Você já imaginou quanto seria ruim se quando você chegasse no céu você não pudesse abraçar as pessoas que você ama? Seria muito triste, não é verdade? Mas graças a Deus que não será assim. Veja algo muito interessante que Jesus disse. Digo vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares a mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Olha isso irmãos, Jesus quis dizer que lá no céu nós iremos conhecer Abraão, Isaac e Jacó e por causa disso eu tenho certeza que nós iremos reconhecer também os nossos entes queridos. Tudo isso mostra que no céu nós teremos comunhão com os outros e seremos pessoas reais, isso é maravilhoso e um outro ponto importante é que assim como Jesus foi reconhecido pelos discípulos depois de ter ressuscitado, nós também seremos reconhecidos no céu, nós manteremos a nossa identidade, teremos consciência das coisas porque Deus não vai fazer uma lavagem cerebral em nós. É claro que nós não teremos pensamentos ruins ou sentimentos que nos tragam tristeza porque no céu não haverá dor, será um lugar de muita alegria porque a presença de Deus estará conosco para sempre, amém? Mas talvez você esteja se perguntando agora, mas pastor, a Bíblia não diz que a nossa aparência irá mudar no céu? Sim, quando nós deixarmos essa terra, Deus vai nos dar novos corpos. Os corpos que teremos no céu não serão como os nossos corpos aqui na terra, porque eles vão passar passar por uma grande transformação, mas isso não nos impedirá de reconhecer aqueles que passaram em nossas vidas durante a nossa caminhada pela terra, tá bom? Mesmo tendo uma outra aparência, nós seremos capazes de identificar os nossos amigos, nossos familiares e quem nos prova isso é o próprio Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que mostra que quando Cristo estava no monte com os discípulos, ele se transfigurou e o seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E mesmo Jesus estando com aquela aparência toda diferente, os discípulos ainda podiam ver quem ele era, além de terem visto Elias e Moisés que vieram do céu para falar com ele. Então, isso prova que realmente nós reconheceremos as pessoas. E uma outra garantia que nós temos quando chegarmos ao céu é que lá não haverá mais pecado. Você e eu sabemos que neste mundo a gente sofre muito com o pecado, com as tentações, mas se nós entregamos a nossa vida pra Jesus hoje e nós morrermos e ressuscitarmos tudo será bem diferente. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse capítulo vinte e um, o versículo vinte e sete. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro. E isso tudo, irmãos, vai acontecer graças ao sacrifício de Jesus que nos livrou do julgamento dos nossos pecados ao morrer na cruz em nosso lugar. Graças a ele é que nós receberemos os nossos corpos celestes. Nós não teremos que nos preocupar com os problemas que enfrentamos em nossas vidas antigas e nem teremos desentendimentos com as outras pessoas. O céu será um lugar de segurança, um lugar de conforto, um lugar de paz, o céu será maravilhoso e nós vamos desfrutar ao lado de Jesus, ao lado de Deus e daqueles que foram importantes pra nós neste mundo e que obviamente entregaram suas vidas a Cristo. Então, conhecer e reconhecer nossos familiares e amigos no céu é uma benção muito grande que nós podemos esperar quando deixarmos essa terra. No livro de primeiro Tessalonicenses capítulo quatro, o apóstolo Paulo consolou alguns irmãos em Cristo que estavam chorando pela morte dos seus amigos. Vamos ver o que ele disse. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então, aqui nessa passagem, nós vemos que Paulo se refere ao reencontro com aqueles que dormem em Cristo. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, nós não precisamos nos desesperar como os outros que não têm fé ou confiança na palavra de Deus, porque quando nós chegarmos ao céu, nós reencontraremos aqueles que tanto amamos. Mas eu também não posso te dar uma falsa esperança de que todas as pessoas do mundo que morreram estarão no céu, porque não estarão. Eu quero te dizer que se os seus familiares e amigos queridos clamaram a Jesus, mesmo que seja no último momento de suas vidas, Deus os perdoou e os salvou. É essa confiança que você deve ter, pois a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós nunca poderemos saber quem realmente foi para o céu ou não. O que salva a pessoa é a sua fé em Jesus como seu senhor e salvador. Amém? E pra concluir, eu quero te dizer que eu realmente acredito que na eternidade nós vamos ter tempo de sobra para nos relacionar uns com os outros, mas esse não será o nosso foco principal, porque nós estaremos muito mais ocupados em adorar a Deus e desfrutar das maravilhas do céu. E quando nós nos reunirmos com nossos parentes e amigos, será para falarmos da grandeza de Deus, da sua graça, do seu amor, dos seus milagres e você pode ter certeza que será maravilhoso. Amém? Então, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, se você ainda não sabe se realmente você está salvo, este é o momento de você entregar a sua vida pra Jesus ou meus irmãos, não deixe para depois. A Bíblia diz em Provérbios vinte e sete que nós não devemos nos gabar do dia de amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer e essa é a maior realidade que nós vivemos hoje. Nós temos visto pessoas sofrerem, pessoas morrerem a cada minuto e nós não podemos achar que nós estamos seguros. Sem Jesus, irmãos, nós estamos perdidos e condenados, porque não são os nossos méritos, a nossa boa obra, as boas ações que a gente fez, que vai nos garantir um lugar no céu. A Bíblia diz que todos nós estamos condenados por causa dos nossos pecados. Todos nós em algum momento pecamos, nós transgredimos os mandamentos de Deus e por isso nós somos culpados. Mas Jesus, ele veio a este mundo e ele não tinha pecado e ele veio e carregou sobre si todos os nossos pecados na cruz, para que hoje você e eu possamos ser perdoados e libertos do pecado do diabo e deste mundo. E como Jesus carregou sobre si os nossos pecados, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje Jesus está vivo, pronto para perdoar, restaurar, abençoar a vida de todos que creem nele. Por isso, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, este é o momento. Eu quero muito que você feche os seus olhos e que você concentre na oração que eu for fazer. E assim que eu for orando, você ora junto comigo. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida deste irmão e desta irmã que estão me ouvindo agora. Senhor, eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus é o enviado de Deus nesta terra para morrer pelos meus pecados e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, a tua palavra diz que se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração que Jesus morreu e ressuscitou por mim, eu estou salvo. Por isso, Senhor, eu coloco a minha fé em Jesus e eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero caminhar contigo todos os dias. Oh, Jesus, me ajude a não retroceder, a não olhar para trás. Eu quero seguir os teus passos e crer que a minha salvação não depende de mim, mas depende daquilo que o Senhor fez na cruz e da sua ressurreição. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meu irmão, se você orou com fé, a Bíblia diz que você foi salvo, porque não é pelo seu merecimento. É como aquele criminoso que estava na cruz e ele simplesmente creu que Jesus era o enviado de Deus. E Jesus disse, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Então, meu irmão, tome posse pela fé, creia no perdão, na salvação e comece a seguir Jesus a partir de hoje. Amém? A Bíblia nos garante que a única forma de receber a salvação e morar no céu ao lado de Deus é por meio de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 16, mostra a história em que Paulo e Silas são libertos da prisão e o carcereiro ficou desesperado e admirado com o poder de Deus. Então, ele perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E os dois responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Irmãos, por mais que a Bíblia nos diga tudo o que nós precisamos saber sobre o céu, há uma série de coisas que muitos cristãos não sabem ou tem dúvidas a respeito desse assunto. E duas das perguntas mais comuns são, quem irá para o céu e como irá para o céu? E em primeiro lugar, precisamos entender que existem três céus descritos na Bíblia. A nossa atmosfera, o espaço do universo e a morada de Deus. O primeiro céu é o que nós chamamos de firmamento. É o céu que cobra a nossa terra. É nele que os pássaros voam e as nuvens ficam suspensas. O segundo céu é onde estão localizados o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Ele abriga todas as galáxias existentes e nos mostra o quanto Deus é grande. Afinal de contas, ele chama cada estrela pelo seu nome. Veja o que o salmista disse. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. E já o terceiro céu não pode ser visto pelos nossos olhos carnais. É lá onde Cristo está sentado à direita de Deus e onde os mártires e todos os que serviram ao Senhor estão. A Bíblia diz que os anjos ficam ao redor do trono de Deus cantando dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. E mais, assim como os dois primeiros céus são lugares reais, o terceiro céu também é um lugar real. Não há nenhuma razão para supormos que ele seja algo simbólico. E a melhor notícia sobre esse terceiro céu é que Jesus está nos preparando um lugar lá, ao lado dele. Veja o que Cristo disse em João capítulo 14. É interessante que o rei Davi, ele sempre dizia que um dia ele viveria na casa do Senhor para sempre, porque ele tinha certeza que a vida não se resume somente a esta terra. Vale lembrar que na época dele, Jesus ainda não tinha vindo e mesmo assim, Davi tinha essa expectativa. E nós cristãos devemos crer ainda mais que um dia estaremos com o Senhor, porque Cristo ressuscitou e prometeu que os seus seguidores estariam com ele por toda a eternidade. Mas o próprio Jesus disse que nem todos aqueles que o chamam de Senhor entrarão no céu. E no livro de Mateus, ele nos lembra de algo muito importante. Veja o que ele disse. Olha isso, irmãos. Nós vemos nessa passagem que muitos buscarão entrar no céu quando morrerem, mas serão impedidos de entrar e serão enviados para o inferno. A maioria das pessoas morre com a expectativa de que Deus as deixará entrar no céu, mas não é assim que funciona. Você terá que entrar no céu do jeito de Deus e não do jeito que você acha que é o certo. A Bíblia deixa claro que Deus nos ama e ele quer que todos sejam salvos, mas o pecado nos separa dele. Por isso, ele enviou Jesus para pagar por nossos pecados ao morrer na cruz. Então, quem rejeita a Cristo como o único salvador e morre em seus pecados, não irá para o céu. Em Apocalipse capítulo 22, encontramos uma lista de pessoas que Jesus disse que não entrarão no reino dos céus. Veja o que ele disse. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães que cometem pecados nojentos, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Olha isso, irmãos. Essa lista de quem não vai entrar no céu se refere às pessoas que não quiseram seguir a Jesus. E também serve como um aviso àqueles que dizem servi-lo, mas continuam no pecado e vivem todo tipo de mentira. Então, faça uma análise aí. Se você morresse hoje, você sabe onde passaria a eternidade? Se sim, em que você está se baseando para afirmar isso? E se a sua resposta foi não ou se você não tem certeza, este é o momento de você saber. Eu vou te mostrar cinco coisas que você precisa saber para ser salvo hoje mesmo, ok? A primeira coisa que você precisa saber, Deus te ama e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Na Bíblia, existem muitas passagens que falam sobre o quanto Deus nos ama. O maior exemplo disso foi quando ele enviou seu filho Jesus ao mundo para morrer por nossos pecados. Mas ainda hoje, o Senhor cuida de você e tudo o que ele mais deseja é ter um relacionamento íntimo contigo. Amém? Segundo, todos são pecadores e estão separados de Deus. É muito comum as pessoas acreditarem que existem vários caminhos para se chegar a Deus. Há muitas religiões em todo o mundo e em cada uma delas há pessoas boas e honestas. Então, pode parecer estranho saber que elas não serão aceitas no céu, já que elas fazem tantas coisas boas. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores e somente um pecado é suficiente para nos separar de Deus, porque ele é santo. Veja o que a Bíblia diz Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. E como você pode imaginar, isso é um grande problema, já que nós não conseguimos deixar de cometer pecados. Em algum momento, nós acabamos mentindo, cobiçando algo que não é nosso, usando o nome do Senhor em vão. E dessa maneira, jamais conseguiremos alcançar o favor de Deus por conta própria. Mas, quando tudo parecia perdido, a próxima verdade resolve o nosso problema. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado. Nós nunca seremos bons o suficiente, por isso, irmãos, nós precisamos de um redentor. Alguém que possa apagar os nossos pecados. Então, Deus, por nos amar tanto, entregou Jesus para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Veja o que a Bíblia diz A quarta verdade que você precisa saber Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Eu sei que parece simples, mas muitas pessoas ainda acreditam que existem outros caminhos que levam a Deus ou outras formas de alcançarem a salvação. Este engano tem mantido as pessoas longe da verdade do evangelho. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao pai a não ser por ele. Por isso, você precisa entender que ser uma pessoa boa, acreditar em Deus e fazer o melhor para servi-lo não é suficiente para ser salvo. É preciso aceitar o Filho de Deus, Jesus, como o único caminho e meio de salvação para a humanidade. Veja o que está escrito, o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos, quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E a quinta verdade é que você precisa receber Jesus como seu único Senhor e salvador. Para morar no céu, você precisa receber Jesus como seu salvador e confessar isso com a sua boca. Veja o que a Bíblia diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? E agora eu quero fazer uma oração de salvação junto com você. Você vai abrir o seu coração e orar junto comigo, ok? Deus está esperando ouvir da sua boca essas palavras. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que sou pecador e eu venho aqui reconhecer os meus pecados e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que tu és o filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e que está vivo hoje. Por isso eu abro o meu coração e te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija-me a vida daqui pra frente e me transforme para que eu faça a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu irmão, se você orou com sinceridade, pedindo para Jesus entrar na sua vida, a Bíblia diz que você foi salvo, não pelos seus esforços, mas pela fé, por meio da graça, que é um favor imerecido. Veja o que a Bíblia diz. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós nascemos na família de Deus, através da obra sobrenatural do Espírito Santo que habita em cada cristão. Isso se chama novo nascimento e apenas o começo de uma nova vida maravilhosa que Deus tem preparado pra você. E para aprofundar esse relacionamento, agora você deve ler a sua Bíblia para conhecer melhor Jesus. Você deve falar com Deus em oração todos os dias, contar para as outras pessoas a respeito de Cristo, da mudança que ele fez na sua vida, ter comunhão com cristãos em uma igreja se possível, onde Jesus é pregado e demonstrar a sua nova vida, a sua transformação através do amor ao próximo, ok? Como será a vida no céu? O que faremos lá? Encontraremos nossos familiares e amigos? Eu tenho certeza que você já fez essas perguntas pelo menos uma vez na vida, não é mesmo? De acordo com a Bíblia, o céu é o destino daqueles que creram em Jesus como seu salvador e obedeceram a sua palavra. E para se ter uma ideia de como essas dúvidas a respeito do céu sempre existiram, eu vou te mostrar uma pergunta que Jó, um dos personagens mais conhecidos e mais antigos da Bíblia, fez quando estava passando pelo pior momento de sua vida. Veja o que ele disse. Jó tinha esperança de que após perder todos os seus bens, sua família, sua saúde e morrer, ele encontraria paz e descanso em algum lugar. E esse lugar era o céu. Sim, meus irmãos, o céu existe. Mas ele não se parece em nada com a visão que a maioria das pessoas tem sobre ele. É muito comum vermos na televisão, seja em desenhos animados, em filmes ou qualquer outro tipo de programação, uma representação do céu cheia de pessoas vestidas de branco, passeando pelas nuvens ou por um jardim sem nada para fazer. E por causa disso, muitos ridicularizam a ideia de uma morada celestial ou simplesmente a tratam como algo que existe apenas no imaginário humano. Por isso, neste vídeo, eu vou te apresentar cinco fatos sobre o céu que vão te deixar de boca aberta e com certeza vão inspirar a sua fé. O primeiro fato, o céu é um lugar real para pessoas reais. Uma das promessas mais lindas e emocionantes que Jesus fez é encontrada em João capítulo quatorze. Veja o que ele disse. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Se o próprio Cristo disse que nos prepararia um lugar na casa do pai, imagine como esse lugar deve ser. Você realmente acredita que o céu é apenas um monte de nuvens e de fumaça branca, com espíritos voando de um lado pro outro, tocando uma música sem graça? É claro que não. O céu será um lugar lindo, cheio de cores, de alegria. Além do mais, nós não seremos como aquelas figuras que vemos na TV, que mais parecem fantasmas vestidos de branco com uma harpa nas mãos. Irmãos, nós seremos reais. E quem nos prova isso também é o próprio Jesus. A Bíblia mostra que quando ele ressuscitou, ele voltou com o corpo físico real, glorificado e imortal. Foi por isso que ele disse aos discípulos quando eles o viram pela primeira vez, depois que ele saiu do túmulo. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Irmãos, Jesus não saiu do túmulo parecendo um fantasma, ele tinha um corpo real e glorificado, e nós também teremos um corpo assim no céu. A Bíblia também diz em Atos capítulo 10, que Jesus também comeu e bebeu com seus amigos, depois que deixou a sepultura, e isso mostra que nós também comeremos lá. Resumindo, teremos um corpo físico que não está preso ao tempo, porque ele não se desgasta e nem envelhece, ele também não está preso à matéria, pois pode tanto atravessar uma parede, como pode encostar nela. E esse corpo que nós receberemos também não está preso ao espaço, pois ele pode se deslocar de um lugar para o outro, independente da distância. Então, nós poderemos comer, andar e respirar, sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Você consegue se imaginar em um corpo assim? O segundo fato, o céu será um lugar de beleza inimaginável. O apóstolo Paulo fez uma declaração sobre isso em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Veja o que ele disse. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagine comigo, irmão, se a terra que foi criada em apenas seis dias já é um lugar maravilhoso, cheio de belezas naturais, imagine só o céu que tem sido preparado por Jesus para a nossa chegada há milhares de anos. E eu não tenho dúvida que os nossos cinco sentidos serão provados de uma forma inigualável quando estivermos ao lado de Jesus na eternidade. E eu fico imaginando que haverão cores que nunca tínhamos visto aqui, teremos sensações que este corpo mortal jamais sentiu, ouviremos sons extraordinários que apenas ouvidos glorificados serão capazes de distinguir. Outra coisa que irá nos surpreender no céu são as coisas que nós faremos e veremos por lá. Ruas de ouro, portões e muralhas de pedras preciosas, são apenas algumas das coisas do lugar onde Deus nos espera. E falando em Deus, a Bíblia também afirma que a glória dele é tão grande, tão maravilhosa, que não precisaremos do sol para vivermos na luz o tempo todo. E tem mais, irmãos. Está escrito que assim que chegarmos ao céu, receberemos o nosso galardão, ou seja, a recompensa pelas boas obras que realizamos enquanto vivemos aqui na terra. Sim, a salvação nos foi dada de graça, independente das nossas obras, mas o galardão será fruto do nosso trabalho para o reino. Nós não sabemos como serão essas recompensas, mas conhecendo o poder e o amor de Deus por nós, podemos ter certeza que serão coisas maravilhosas que nem conseguimos imaginar. Amém? O terceiro fato, os habitantes do céu viverão experiências incríveis. Você já se imaginou conversando com Moisés sobre a experiência dele de abrir o mar vermelho, ver comida cair do céu, ou tirar água de uma pedra? Ou então de ouvir o profeta Elias contar como foi emocionante deixar tudo para trás e subir ao céu em uma carruagem de fogo? Saiba que isso será totalmente possível quando estivermos no céu. E a Bíblia nos traz um exemplo disso no Novo Testamento, quando aconteceu a transfiguração de Jesus no monte. Vamos ler juntos o que está escrito em Marcos capítulo nove. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Olha que tremendo, irmãos. A transfiguração de Jesus foi a hora em que ele deixou, por alguns momentos, o seu corpo humano e assumiu o seu corpo glorificado. Foi ali que ele teve contato e conversou com Moisés e Elias. E assim como Cristo, também teremos contatos com todos os homens e mulheres da Bíblia. Por exemplo, Jesus disse que nós nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Além disso, teremos contato com todas as pessoas que já viveram neste mundo um dia e aceitaram a Jesus como seu salvador. Inclusive os nossos parentes e amigos que foram salvos. Amém? E uma outra característica impressionante desse corpo glorificado é a forma como ele se deslocará de um lugar para o outro. Na Bíblia nós vemos que depois de morto e ressurreto, Jesus simplesmente desapareceu da presença de dois discípulos. E pouco tempo depois, apareceu dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. E não é só isso. Você conseguiria imaginar um lugar onde um cordeiro pudesse se alimentar ao lado de um lobo ou de um leão? Em Isaías capítulo onze está escrito. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. O quarto fato. A nossa personalidade será mantida no céu. Se a Bíblia diz em Romanos capítulo doze que nós somos membros diferentes de um mesmo corpo que é Cristo, o que poderia nos fazer pensar que no céu nós seremos todos iguais? Irmãos, Deus vai manter a nossa personalidade no céu. Ele nos criou como somos por um motivo que nos torna únicos para ele. E ele não tiraria isso de nós quando chegássemos ao céu. Caso contrário, o céu seria um lugar chato, monótono e sem graça. E diferente do que existe aqui na terra, não haverá nenhum sentimento ruim, como inveja, rancor, raiva, mágoa, depressão, tristeza. Apenas as coisas boas da nossa personalidade serão levadas ao céu, porque lá não há espaço para maldade e o pecado que habitavam o nosso antigo corpo não existirá mais. Amém? O quinto fato, a nova Jerusalém descerá para a terra. O livro de Apocalipse nos mostra que Jesus voltará à terra, derrotará o anticristo e o falso profeta e aprisionará Satanás por mil anos. Durante esse período, ele governará o mundo que será cheio de paz. E ao fim desses mil anos, o inimigo será liberto e ao tentar se levantar contra o senhor, será derrotado de uma vez por todas e lançado no inferno. E será a partir daí que algo incrível vai acontecer. Vamos ver como foi a visão que o apóstolo João teve sobre este momento. Em Apocalipse capítulo 21 está escrito Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, João relata que viu essa cidade descendo do céu, indicando que ela já existia. Será uma fusão cósmica impressionante que só teremos a dimensão quando ela de fato acontecer. O céu e a terra se unirão e se tornarão um lugar só. E para concluir, irmãos, em um dos sermões mais conhecidos, Jesus disse o seguinte Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Hoje em dia, milhões de pessoas vagam pelo mundo sem um lugar para chamar de lar. Elas estão cansadas, desesperadas em busca de um lugar tranquilo e pacífico para viver. Longe do terror, da violência, das guerras, da miséria. E há também aqueles que até tem uma casa, tem comida na mesa e moram em lugares tranquilos. Mas que no fundo, sabem que o seu lugar não é ali. E pode ser que esse seja o seu caso. A boa notícia para esses dois grupos de pessoas é que existe um lugar onde todas as nossas necessidades serão supridas, todas as lágrimas serão enxugadas, toda a esperança renascerá e toda a dor desaparecerá. Esse lugar é o céu. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você deseja passar a eternidade ao lado de Jesus nesse lugar maravilhoso, cheio de vida e de felicidade, basta crer que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te salvar. Você precisa recebê-lo como seu senhor e salvador e a partir daí, obedecer a sua palavra. Eu tenho certeza que será a melhor decisão que você poderá tomar. Amém? Veja o que a Bíblia diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo senhor é senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo. Aleluia! Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.